Bem pessoal, para não perder o costume, né? Estou aqui em São Paulo, capital, na janela do meu apartamento. E a gente está vendo ali os dois objetos, um acima e outro abaixo do sol. O de cima está menos nítido, porque está nublado, o céu em São Paulo tem pouco sol. E o que nós estamos vendo vermelho nessa filmagem é um filtro infrared, filtro infravermelho, que colore tudo de vermelho e mostra apenas objetos massivos, né? Então, está nublado. E o que está mexendo aqui, vou mexer a câmera, isso que vocês veem mexendo é a sombra da câmera, é o lens flash, é o reflexo da câmera. Então, o reflexo está mexendo, e os dois objetos lá em cima não mexem não. E vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem que ali tem prédios, está vendo? Tem prédios ali embaixo, ó, ó, né? E aqui agora vocês veem novamente o reflexo da câmera, os lens flash mexendo. No meio, a bola branca que vocês veem, obviamente, é o sol. Mais acima nós temos um planeta, mais abaixo, outro planeta. Então, quietinho lá, ó, eu mexo o lens flash. Só para vocês entenderem uma coisa, quando a gente mexe a câmera, essa coisa que aparece mexendo, que é o lens flash, o reflexo da câmera, ele mexe, porque é o reflexo do sol na lente, né? Quando é um objeto massivo, ó, percebam que fica quieto lá o objeto massivo. Eu diria para vocês que nós temos aqui um objeto acima do sol, um abaixo, e um ali também, que não está dando para ficar nítido, um pouquinho abaixo do sol, quase encostado no sol, do lado esquerdo da filmagem. Tem um outro objeto ali, um outro, provavelmente, planeta, né? Então, esse, provavelmente, é sistema de arcoólogos, pessoal, há muita gente que diz que são 11 planetas e duas luas, né? É provável, poderia ser, mas eu estou mostrando para vocês aí os dois que estão mais visíveis e que eu já tenho filmado sempre. Então, vou mostrar novamente, ali estão os prédios, olha, né? E aqui, novamente, é a filmagem do sol. Hoje é São Paulo, né? Hoje é dia 9, acho, na segunda-feira. É 9 de novembro de 2015. E o horário de verão são 8h15, 8h05, né? Então, está aí. Para quem acredita, está aí. Para quem não acredita, está também. Bye, bye! E aí